Música Olá galerinha, se vocês estão procurando uma lanchonete com preços acessíveis e produtos excelentes, temos uma nova, a Hora do Lanch. Para melhor servir você, temos várias variedades de produtos, como sanduíche natural, suco natural, tortinhas, açaí, salgados em geral, entre outros. Estamos com uma excelente promoção, que é a, se você comprar acima de 5 reais, você ganha um ticket. A cada 10 tickets, você ganha um lanche de promoção. Venha conferir a nossa lanchonete a Hora do Lanch, para melhor servir você. E aí, Carlos, tudo bem? O que a sua loja está apresentando de novidades aí por esse ano? Então, a gente tem livros para todas as idades, para todos os públicos. E a gente tem uma ampla variedade dos livros de estudo, para informática, para vários ramos de estudos. E a gente tem uma ampla divulgação na internet, vocês podem comprar os livros na internet. Tem distribuição de panfletos e tem acesso à internet também, vocês podem vir, podem vir comprar os livros. E vocês têm uma lanchonete também, para poder lanchar. E uma ampla divulgação na cidade, que a nossa empresa está crescendo muito, a nossa livraria. E a gente quer expandir essa empresa para várias cidades e divulgar muito os nossos livros. Muito obrigado! Venha para a Lívia de MPS!